Música 17 municípios gaúchos receberam nesta segunda-feira equipamentos que compõem a Patrulha Agrícola Mecanizada. A entrega, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, contou com a presença do governador José Evo Sartori e do secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo. Nós precisamos manter o homem do campo produzindo e esses equipamentos são exatamente para isso, para nós manter o produtor na zona rural sem que ele pague por esses implementos. Isso é totalmente gratuito. Conforme a Secretaria da Agricultura, os recursos totalizaram mais de 3 milhões e 800 mil reais.